MÚSICA Fala galera Hoje vou estar fazendo o dia de avaliação do jogo Mortal Kombat 9 Aqui, menu principal do jogo Um jogo que ele veio completíssimo Ele tem muita coisa, eu quero mostrar direto aqui o modo combate Que eu vou, vai ser uma análise bem completa Vou querer mostrar basicamente tudo que eu consegui achar Aqui o torneio, que é o modo arcade do MK Torneio em dupla, é o modo arcade em dupla O teste de sua sorte, que eu vou mostrar agora Que eu achei muito foda Teste sua força, que eu tenho que quebrar umas tábuas Teste sua percepção, que eu tenho que achar um objeto E teste seu golpe Que eu tenho que quebrar um objeto em questão No meio de vários Aqui eu vou no teste de sua sorte Que é um dos pontos mais legais que eu achei Uma coisa muito bacana Que implantaram no MK Aqui em seleção de personagens Eu não vou perder tempo falando dos personagens Eles vão estar passando aí na tela Todos eles e a quantidade de personagens Aqui a gente abre o Cyber Sub-Zero No final do jogo E do outro lado você vê que também tem uma fotinha do Cyber Sub-Zero Só que não dá pra gente pegar Ali do lado, aqui é o Quanti que a gente abre quando zero o jogo E ali do lado do Quanti tem o Cyber Sub-Zero Não dá pra pegar ele no Xbox Porque eu não sei do Play 3, né? Mas é provável que no Play 3 esteja o Kratos ali Eu vou pegar o Strike, que é um dos meus favoritos É provável que o Kratos esteja ali Eu não tenho certeza, né? Porque eu não tenho o PlayStation 3 Mas... Aquele Cyber Sub-Zero da direita Fica só pro controle 2 pegar O PlayStation 2 O PlayStation 2? Não, não O jogador 2 Aqui, parece uma roleta E eu tenho que apertar o A Pra decidir qual vai ser o meu adversário Pegou o Shang Tsung Aí eu peguei sorte Pra mim Sorte pra mim Eu fiquei ganhando moedinhas Nossa, esses três Nas encruzilhadas da sorte Tá, vamos lá Vamos começar aqui a luta Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Nessa arma do... Do Striker Striker eu não sei porque ninguém vai com ele, cara Ele é... Nossa, ele é muito fodástico, cara Eu sempre achei ele muito foda Ninguém gosta do Striker Porque ele é um policial Porque ele não tem poderes E... Só usa uma arma Nossa, ele é muito foda Tem um erro aqui no jogo Olha só Eu vou ficar atirando nele Até esse erro acontecer Anda, meu filho Defende Tá, aqui, ó E aí, bicho Tanso Shang Tsung consegue copiar a gente Eu já vou falar dos pontos positivos e negativos Só mostrar esse bugzinho aqui Não é um bug, né Mas é uma falha na inteligência artificial Porque no modo normal A inteligência artificial não é tão boa assim Agora, eu vou tentar mostrar de novo Ó, ele tá defendendo, ó Aí ele para de defender Olha só Fico segurando Do lado ele para Eu não entendo, gente Isso é muito absurdo, cara Nossa, errei o raio-x Que merda Isso é uma droga A gente fica mirando pro cara Segurando com o Striker O cara defende E logo depois solta Como se eu tivesse parado De apontar arma, entendeu É totalmente bizarro Tá, então vamos lá Com os positivos e negativos do game Vamos falar um pouco do gráfico do game Então O gráfico do game é muito, muito foda Eles focaram demais na roupa dos personagens Os personagens tem uma roupa Assim, detalhada O absurdo, tá E elas são cheias Cheíssimas de detalhes E conforme você vai levando dano na luta A sua roupa vai rasgando Eu vou mostrar o próximo aqui Que é o teste de sua força Então conforme você vai levando porrada A roupa vai rasgando Ela vai ficando em pedaços Uma vez eu joguei com o Scorpion A máscara do Scorpion Tava quase caindo, cara É muito foda isso É muito real E... Além do sangue também Você fica cheio do seu sangue Do sangue do inimigo Entendeu É... É fodástico, cara O gráfico é muito foda O gráfico de cenário também É muito foda Aqui... Nesse aqui é basicamente Vou ter que subir Apertando o Y E apertar o RT Quando a barrinha subir E aí eu quebro tudo É a peitura da Sonic A Sonic eu achei que ia ser Um personagem ruim Ela é muito foda Joga bem pra caralho com ela Tá, então É... Os gráficos de cenário Também são muito fodásticos Eles tem cenários novos Mas também trouxeram Cenários clássicos Trouxeram aquele cenário Do metrô em Nova York Que eu gostava muito De jogar no... No Armageddon do Playstation 2 O Armageddon Se você quer falar em inglês Aqui Eu vou botar o teste Sua percepção Vou botar aqui no último mesmo Porque é muito ridículo Isso, na verdade Eles são... Eu só desbloqueei poucos Eu não desbloqueei muito Desses aqui Porque também é impossível É muito complicado Eu vou ficar parado aqui Esse vídeo ia demorar demais É assim É só pra vocês terem uma noção Não vai mudar muito Aqui, levantou a cabeça Ele com o olho É a segunda Da esquerda É muito tosco isso Aí eu acho o olho O Glau comemora Isso é com diversos personagens Mas mais pra frente Vai mudando Vai ficar diferente Aparece mais cabeças Aparece outro personagem Que passa na sua frente Então vai complicando Mas mesmo assim O teste O teste Sua percepção É um dos mais fraquinhos Então tá Eu falei do gráfico O gráfico fodástico Agora eu vou mostrar O teste Seu golpe Basicamente é a mesma coisa Que o teste Sua força Só que tem que quebrar Um objeto em questão Vamos aqui com o Reptile Tá Então O áudio do jogo Por incrível que pareça O áudio do jogo Eu não achei grandes coisas O MK que ele é conhecido Por ter umas trilhas sonoras fodásticas Nesse jogo Não teve uma que prestasse Na verdade Ele teve poucas músicas boas Eu acho que é porque A música não pertence ao jogo Ela pertence ao filme Aqui eu fico apertando Y Quando ficar verdinho Eu aperto E aí eu quebro a do meio Eu quebrei É A caveira do centro Quando ficar verdinho Se eu passar daquilo ali Também não quebra a caveira do meio Vai quebrar a última Entendeu Então é um pouquinho diferente Do teste sua força Mas não é lá grandes coisas Então eu acho que Voltando para o áudio Eu acho que a trilha sonora Ela não foi usada No jogo Eu não sei porque Mas é porque eu acho que Ela é direto autoral do filme Não direto autoral do jogo Então é Obviamente não poderia ser usado Aqui eu vou mostrar A torre dos desafios Que são 300 desafios É muita coisa Eu tô acho que no 101 Se não me engano É Tô no 101 Que é Nossa é muito foda Esse aqui Me dá Eu fico muito irritado Cara Alguns são divertidos Outros são basicamente Muito ridículos E eu não sei Para quem enfiaram Isso aqui Só para dar mais tempo De jogo Mas eu não vou selecionar Esse aqui Porque não tenho paciência Para aquele Eu vou ficar procurando Aqui Não Tá então O som do jogo normal Sem ser a trilha sonora É muito boa O barulho das armas O barulho do fogo O barulho do soco Quando a gente luta Com qualquer máquina Sector, Cyrox, Cyber Sub-Zero Quando a gente luta com eles A gente dá um soco na máquina E dá um barulho Que a gente tá batendo no metal É muito foda Fodástico demais Aqui Agora eu vou falar um pouco da história A história do jogo Que Olha Poderia ser ruim Aqui é basicamente Você e o Baraka Eu vou ficar matando os inimigos Os inimigos vão indo Para cima de mim E eu vou ficar batendo neles Muito simples Eu não sei jogar muito bem Com o Baraka Mas enfim História do jogo Como deu pra ver no dia de jogo novo No início do jogo O Raiden tá quase morrendo Pro Shao Kahn Aí ele manda Um recado pro Raiden do passado Através do amuleto dele Dizendo Ele deve vencer Aí o Raiden do passado Não entende merda nenhuma Mas sabe que alguma coisa ruim Tá pra acontecer Então você volta Pro primeiro torneio Nossa, errei de novo Cara Então a gente volta Pro primeiro torneio do MK É tipo Cancela tudo que você sabe Do MK Dos três primeiros títulos Que aqui vai mudar Então basicamente assim Você vai fazer Que o Raiden do passado Mude todo o percurso Da história Da saga No futuro Entende? Você vai usar o Raiden Pra mudar tudo no futuro Um ponto da história Que eu achei muito foda É que pra mim Não serviu de grande ajuda Porque eu já conheci Praticamente todos os personagens Do MK Então não teve muito Não teve muita Como eu posso dizer Não teve muita utilidade Pra mim Mas pra aqueles iniciantes É ótimo Seriam apresentados A maioria dos personagens Tipo O jogo Ele se preocupa Em contar tudo O que o personagem faz Desde por que ele está ali E do que Por que ele quer ganhar o torneio Então Eles contam Tudo Cara É muito foda No modo história E o modo história Uma coisa que eu achei Um ponto meio ruinzinho No modo história É que ele é curto Ele dura em torno de Cinco horas Cinco horas e meia Ele chega quase a seis Depende muito do jogador Aqui eu quero mostrar Essa parte de tutorial Que Aqui a gente vai Ele vai explicar tudo Desde o início Eu quero mostrar isso aqui O tutorial dos golpes fatais É muito foda A gente vai escolher um personagem E o adversário Já vai entrar no finish him E a gente vai ter que usar O especial nele O fatality Pra ensinar Como se usa o fatality Eu achei isso fodástico Cara É muito Muito legal isso Ensina por completo Desde você andar Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Apertar o primeiro Botão de dar soco É Ao usar o fatality Então Eles se preocuparam em tudo Pra você aprender tudo No jogo Então voltando pra história Eu vou usar o especial Do Shang Tsung Que eu acho muito cômico Que ele já veio Do DC Universe Que ele vira o Coringa Feito da Naktan Toma É muito cômico Especial É não aparece Obviamente não aparece Fatality A gente não tá na batalha Então Aqui Voltando a falar um pouco Da história Já passei da história Na verdade Eu vou Despegar um pouco mais A preocupação do jogo Eles tiveram Uma preocupação imensa É E mostrar Pra aqueles iniciantes O que cada personagem faz Você pode até conhecer O Cyrax e o Sector Quando eles eram humanos E a gente ainda pode ver O Sub-Zero sendo capturado Pelo clã das máquinas E se transformando No Cyber Sub-Zero Que eu achei que ia ficar Uma viagem Mas ficou fodástico Porque pra quem não lembra Quem era o O robô Era o Smoke Não era o Que eu escolhi agora O Smoke Não era o O Cyber Não era o Sub-Zero Então eles pegaram o Sub-Zero E transformaram ele No Cyber Sub-Zero Ficou muito foda É muito divertido Só que o único problema Da história É a campanha ser realmente curta Ela dura em torno de 5 horas e meia Quase 6 horas Eu estou chutando isso Pelo meu básico De entender do jogo Porque O jogo não tem seleção de capítulos Então acaba que Avacalha um pouco Então eu vou estar Meio que chutando Mas é isso mesmo Basicamente isso 5 horas e meia 6 horas de jogo A jogabilidade Voltando às suas origens 2D Mas os gráficos Continuando em 3D A jogabilidade é muito fácil Você pega a manha Super fácil De todos os personagens Pelo simples fato De os golpes Serem totalmente parecidos É realmente assim No MK E voltou Aquele sistema De partida rápida Os golpes São executados De um modo muito rápido É estilo de luta clássica Do Mortal Kombat Eu achei isso Fodástico É muito louco Achei ótimo A jogabilidade É um mega ponto positivo Até agora Realmente o ponto positivo Foi uma falta De uma bateria sonora E A história É um pouco curta Nossa errei Eu não vou acertar Um raio X Esse jogo O X-Ray Raio X Foda-se É português Inglês Você que sabe O jogo Um ponto muito positivo Que é muito legal Lembrar É que o jogo Era totalmente legendado Em português Do Brasil Isso é muito bom O Hector Sanches Tentou e conseguiu Deixar em português Do Brasil Isso eu achei Ótimo É muito bom Você ter uma coisa legendada Embora eu entenda inglês É muito bom Você ter uma coisa Legendada Para o seu país Embora A legenda Ela seja um pouco Bizarra Ela é bizarra Beleza Beleza Aí o Fatality do Smoke Vai torrando O personagem por dentro Acho muito foda Mas enfim Eles não tiveram Uma preocupação Tão grande Com português Saber né Conhecer um pouco Da história E já dá pra arranhar Um pouquinho de MK Com essas legendas O único problema É que no fim do jogo A legenda ficou toda preta É que a legenda É branca As letras E no fim Ela ficou toda preta E o cenário do jogo É escuro Eu não li nada Do final Eu não entendi Quase nada De poucas palavras Do final do jogo Eu tive que procurar Um vídeo na internet Com a legenda em inglês Porque eu não tinha entendido O final As frases do final Porque eu achei muito absurdo A legenda ficou Totalmente preta As palavras E não dava pra entender nada Além de ter Uma falta na gramática Eles também não tiveram Qualidade Nas letras Na legenda Na legenda Nossa Não tiveram qualidade Na legenda Na fonte Que botaram É muito bizarra A legenda Embora assim Em português Ela ficou um pouco bizarra Pra fazer o que né É o que veio Nós vamos reclamar Nossa Olha que coisa bonita Não É smoke Não vai ter mais filho Então Aqui Alguns defeitos do jogo Foram É A campanha ser curta A campanha é bem curtinha Tem poucos personagens Pra gente escolher Depois que a gente zera O modo versus Ele tem poucos personagens E a gente não pode usar Alguns personagens Como o Shao Kahn Por exemplo Ele provavelmente Vai vir pro DLC E a DLC Provavelmente Quase certeza Vai ser paga Então isso é uma Bela de uma bosta Eu não usei aqui O Fatality Pra vocês verem o finalzinho É bem bacana O final do Smoke Aqui eu vou voltar Pra selecionar outro personagem Pra dar uma jogadinha Com mais um personagem Deixa eu ver Eu vou com o Raiden É Eu vou com o Raiden mesmo Strike eu já fui É Vai 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 tu mesmo Raiden Aí outro defeito do jogo Que assola Que assombra o Xbox É que o Xbox Não tem nenhum exclusivo O Play 3 Já tem o Kratos O grande fodão Kratos Que é um dos pontos Que eu quero pegar O Playstation 3 Se eu me jogar God of War 3 Então esse é um ponto Muito foda Pro Play 3 E um ponto muito fraco Pro Xbox Obviamente Vai sair mais copas Pro Play 3 Por causa do Kratos Então por esses fatos O áudio não ser tão bom A campanha se curta Não ter muitos personagens Não ter um exclusivo Pro Xbox Mas ter uma jogabilidade Ótima Ter um gráfico perfeito Ter uma história Relativamente boa O Mortal Kombat 9 Pra mim Vai tirar nota 9 Nota 9 Para o Mortal Kombat 9 E é isso Se inscreva no canal Comente Diga se gostou Embaixo Avalia o vídeo Por favor Não se esqueça de avaliar Divulgue o vídeo Se for possível Me siga no Twitter Se quiser No Heitor Underline Games E é isso Valeu Falou E até o meu próximo Vídeo comentado Tchau